Música Estamos de volta com mais um rolê de Kirby Dream Land 3 Vamos para a última fase do segundo mundo E depois vamos enfrentar o segundo boss Que é o boss do segundo mundo Eita Eu estou ainda com essa paradinha de jogar E ela é muito boa Eu até ia chamar aquele bichinho azul Para jogar comigo Mano, eu ia perder um quadradinho de vida E eu não quero perder um quadradinho de vida Se isso significar Ah, vou pegar o gatinho Socorro Ah, isso aqui é para cima, muito ruim Não gostei Ai, que legal Tá, vamos ver como é que fica com o hamster Não, com o hamster Tá, vou ficar com o pássaro mesmo Não Vamos lá Vamos lá Socorro Uh-uh-uh Tomou nas costas Mas agora ele vai estar vivo de novo Porque eu saio da tela dele Ah, e eu consegui pegar ele de novo Estou muito feliz por isso Ai meu Deus Sobe, 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 sobe Só me seguindo, será que tem coisa aqui em cima? Não, mas tem muita cara de... Cara, isso parece muito Waffle. Essas paredes. Parece de Waffle, né? Dá vontade de comer, jogar no mel. Então, em cima ou embaixo? Eu vou embaixo. É, escolhi mal. Eu tô com medo de o passarinho estar girando lá e tipo... E eu escolhi errado. Tá, agora eu vou no meio. Merda. É. É pra baixo. Puta merda, mano. Eu não sei escolher as paradas direito, não. Ah, eu errei de novo. Puta que pariu, eu sou muito idiota. Vamo, volta. Em cima. Agora, vamos debaixo. Se tiver mais, aí que eu vou ficar mais puto ainda. Puta que pariu. Tem muito mais. Eu vou nesse aqui. Eu fui no certo. Ah. Hihi. Isso foi um rolê meio... Chupa Mario. A florzinha do Mario não consegue fazer isso. Ah, e depois que eu bato com o negócio, não consegue nem dar dano em nós. Ah, não vou pro baixo da água, não. Me recuso. Tô com um pássaro, porque eu tô com um pássaro debaixo da água, senão é obrigatório. Quando não tem escolha é uma coisa, mas... Se eu tiver, eu não vou. Volta pra mim, bicho. Socorro, esse bicho dá medo. Socorro, esse bicho dá medo. Ah. Ah, esse golpe do pássaro é muito legal, na moral. Ai, caceta. Ai, caceta do inferno. Ah. Pô, começa a aparecer bicho tudo do outro lado. Não dá pra mim. Tá aqui pedra na cruz. Vai catar pouquinho. Ai, socorro. Eu tô com pouco HP. Eu tenho que ser muito cuidadoso daqui pra frente, senão eu perco o pássaro. Eu perco o ataque do bumerangue. Eu perco todo mundo no universo. Vambora. Uhul. Oiii, dado do labela. Não dá, dá um bloco de cara cabeça ou sei lá que porra é essa. É, eu não ganhei nenhuma vidinha. Então, agora eu vou enfrentar o boss, só que provavelmente eu vou morrer pro boss. Ou não, não sei. Talvez ele seja um boss tranquilo. Ai, caceta. Ai, caceta. Ah, eu acho que esse pau eu consigo vencer. Ou não, haha, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Como é que eu vou enfrentar ele debaixo da água? Eu fudei muito. E eu morri. Vamos de novo. Agora eu vou chamar meu amiguinho. Esperar ele bater lá. Ai, pra eu bater ele vai soltar essa pedra. Bom, seu babaca. Tá roubando meu local de fala. Caceta, mano. Caceta, mano. Ah, eu tenho que cruzar essas pedras pra golpear ele. É, eu acho que eu tenho que usar tudo que ele jogar pra cima de mim pra golpear ele. Caceta. Não sei se os tubarõezinhos funcionam pra golpear ele de volta. Funciona. Ai, caceta. Opa. Ah, acertei. Que cagadão. Ah. Acertei. Uh. 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 Caceta. Vai a merda, tubarão. Ah. Quem é Greenpeace perto do Curve? Caceta. 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 Ah, eu tenho que pegar essa estrela. Uhuuu. Finalmente. Finalizamos. Agora estamos no terceiro mundo. Sand Canyon. Socorro. Que golpe legal. Não queria poder fazer isso no jogo. Deve ficar um rolê meio RPG. Meio... Meio... Chrono Trigger. Tem golpe duplo. É... Eu não consigo pensar em outros jogos que tem golpe duplo. Mas enfim. É isso aí. Até o próximo jogo. Até o próximo novo vídeo. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.